Música Deixa eu ver a paz, deixa eu ver a paz Deixa, meu amor Quem é? É eu, mamãe É você, doutora Brinquedos É eu, mamãe É, vamos brincar de doutora? Mãe, quem é? Deixa eu ver É uma menininha Mãe, pode sentar? Pode Tem lugar para os seus amigos Tem? Tem Eita Olha, tem uma maleta Tem uma seringa Eu Quem é que está doente hoje? Eu Luísa, que está doente? Uhum Então eu vou cuidar de você Eu sou a doutora Brinquedos, Lu Olha que linda minha maleta Ó Mostra o reloginho para a gente ver que está mexendo Como é que está a pressão, Luísa? Está 20 por 12, né? É seu É seu? Uhum Eu vou colocar na Baby Alive para medir a temperatura dela Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Então eu vou medir a pressão dela Olha, eles estão todos doentes Mãe Hum Os dois estão todos doentes Está com uma pressão boa Quem está doente, Luísa? É isso É? Vamos dar um remédio para a Baby Alive? E esses, estou feliz. Felizes, estou feliz. Agora a gente vai ver o ouvidinho dela. Olha que lindo, Luísa. Deixa eu ver o ouvidinho dela. Tá bom, deixa eu ver o ladinho de cá. Também está bom, Luísa. Ela não está com problema no ouvido. Será que está bom? Não, deixa ela na cama. Mãe, deixa ela na cama. Deita. Deita ela na cama para a mamãe, para a gente ouvir. Você está aqui para tomar remédio. O que é mais, Lu? Toma, mãe. Você está toda para botar na boca. Vou botar na boca dela. Olha lá, ela dorme, Luísa. Mãe, me deixa eu apertar os cílios. É para eu se acalmar. Para você se acalmar. Uhum. Então, mãe, guarda os brinquedos. Guarda, guarda, guarda. Bem direitinho. E guarda direita e cura tudo o maldinho. Mãe, você é doutora. Eu sou doutora? Então, vamos lá. Quem é que eu vou cuidar? Eu. Então, deita para a mamãe cuidar de você. Mamãe, a doutora é brinquedo. Você vai deitar? Oh, doutora. O que foi? Eu sou peito. O que você está sentindo? Eu estou sentindo vômito. Vômito? Por quê? Desde quando? Eu vomitei. Foi? Por que você vomitou? Porque eu estava rindo. Você estava o quê? Rijando. Rizando? Aham. Você riu muito? E vomitou? Uhum. Ah. Quando foi isso? Foi a doutora. É? Foi a Cecília. E você vomitou quando? Quando foi isso? Foi na loja de Michelin. É? Uhum. Deixa eu ver como é que está o seu coração. Dá licença, viu, senhora? Deixa eu ver. Tá bom. A senhora chegou a chupeta? Uhum. É? É? É seu neném. Ah. O coraçãozinho está bom. Vou ver sua temperatura. Não pode tirar. Deixa eu ver. Tá com um pouquinho de febre, ó. Você está nesse número aqui. Tem que tomar um remedinho. Esse aqui. Esse também é febre. Tem várias carinhas, ó. A carinha triste, mais ou menos, feliz e muito feliz. Esse. Vamos tomar um remédio? Esse é triste. Toma um remedinho. Vai ficar boa. Hum. Pronto. Tem gosto de band-aid. Tem gosto de band-aid? Agora põe um band-aidzinho. E quando ele cair, é porque você ficou boa. Ih, ficou boa. Não tem mais nada. Tem sim. O quê? Tem garante. É mesmo, né? Vamos pôr um band-aid? Uhum. Tem um band-aid pra você lá na caixinha. Com coração. Dorinha está com dor de cabeça. Vamos ver o que é que ela tem? Você me ajuda? Olha a Dorinha, como ela é bonita. A mamãe vai ver a temperatura da Dorinha. A Dorinha também está bem, Luiz. Olha, está nesse rostinho. Não está? Quer dar leite pra ela? Uhum. Eita, doutor. Você é babá. Você é sua babá? Mãe, você é babá. Tá bom. E você é quem? Eu sou a Rolly. Você é a Rolly? Uhum. Não, eu sou... Eu sou o papai. Você é o papai? Rê. Rê. E Cecílio? O Cecílio vai ser atendido? Uhum. Chama a Cecílio agora. Vem, Cecílio. Está demorando. Está demorando, Cecílio. Deixa eu deitar. A mamãe vai ver o ouvidinho de Cecílio. Tira as minhas calças. Luiz, você vai trocar a fralda? Troca a fralda aqui, se você quiser. Põe band-aid. Que lindo. Olha a Cecílio com band-aid. Cecílio vai tomar remédio. Mãe, eu estou colocando sem ninguém no ouvido. Tá. O que é que Cecílio tem, Luísa? Não é divertido brincar de doutora? Olha que linda a maleta. Agora o seu. Agora o meu? Põe na mamãe. Do lado de cá. Esse aqui o mamãe já botou. Aqui. Hum, é remédio de ouvido? Uhum. Agora vê meu ouvido, Lucy. Tá bom? Você pode ver? Por aqui. Por favor. Aqui, esse ouvidinho. Tá bom? Agora eu passo. Eu quero ter band-aid. Ter band-aid. Ai. Dê a pressão da mamãe. É difícil? Deu quanto, doutora? Noventa. Noventa? Oh! E agora? O que mais vai fazer? E aí? Ah. Eu vou olhar. Isso. A minha temperatura? Feche o baixo. Fechei. Assim? Assim. Assim. Deixa eu ver. Apitou. Apitou? Apitou? Deita, por favor. A mamãe vai deitar aqui? Uhum. Ai. Peraí que tem uma chupeta, Lu. Escuta a mamãe. É assim. E aí você me fala. Noventa. Noventa? É bom ou é ruim? É bom. É bom? Então a mamãe tá boa? Agora... Agora... Você vai retornar mais churinho. Abre a boca. Uhum. A boca. É bom ou é ruim. Música Música Tchau para os amigos, beijo! Tchau meus amigos! Tchau meus amores! Meus amores? Tchau meus amores! Tchau meus amores! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Um beijo! Um beijo! E a minha maleta tem brilhinho rosa! Tchau! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti